E voltamos com mais Warhammer 4K e Gladius. Os Necrons estão aqui, mano, atacando a gente. Desgraçados. Agora a batalha vai rolar. Agora eu vou poder atacar os Necrons enquanto eu defendo a minha cidade aqui. Vamos subir aqui com o pessoal aqui em cima. Sobe com esse pessoal aqui. Pra gente poder acabar com esses inimigos aqui. Vai rolar muita briga, mano. Vamos lá. Produzir infantaria aqui nessa cidade. Depois produzir comida. Depois produzir energia, né? Vai ficar faltando. Vamos vir aqui. Matar esse cara aqui. A gente não só tá defendendo dos Necrons, como tá defendendo dos caras que vieram aqui atacar a gente, né? Eu vou recuar pra cá, doido. Vamos usar o Pain Boy pra curar a motinha? Vamos usar o Pain Boy pra curar a motinha. Eu usei o Eerie Goal, não precisava. Bom, a motinha não dá muito dano. Vamos bater nesse inimigo aqui. Ahn, raio, matou. Boa. Eliminar os inimigos, às vezes, é melhor do que simplesmente ficar lidando com eles, né? Vamos vir pra cá. Olha só, mano. Um tanque aqui. Os caras atirando na gente. Toma, cuzão. Deixa eu ver se eu vou precisar recrutar mais um tanque boost. Acho que não, né? Deixa do jeito que tá. Eu vou bater nesse tanque aqui, mano. Não é que o nosso dano é bom, cara? Rapaz. Vem pra cá, tanque boosta. Pra cá. Cura o maluquinho aqui. Ué, não consigo curar. Pronto, cura aqui. Helicópterinho atira. Aqui desse lado aqui, eu vou continuar mantendo esse orc aqui, curando. Deixa eu ver. 20... Deixa ele aqui se curando. Acho que o certo é a gente retornar pra cá, né? Vamos lá. Três turnos, que é o que a gente precisa pra defender a nossa cidadezinha aqui. Vamos lá. A motoca recuperou a vida. E os necrons tão vindo, galera. They're coming. Nossa senhora. Caramba, o robôzinho matou a gente aqui, doido. Tem uns snipers aqui. Maluco. Deixar os necrons vivos fez a gente... Fez a gente ter que se preocupar a beça agora, né? Ahn... Motoca. Pra onde é que você vai, Motoca? E pra cá, Motoca? Pra cá, você. Deixa eu pensar aqui. Vou curar o meu herói, é claro. No valid target. É sacanagem, mano. Não consigo acertar ninguém com a minha habilidade. Vamos vir aqui com esse cara aqui. Vim cá pra cima logo. Vou me posicionar com esse daqui também. É a melhor maneira. Bate aqui. Estamos chegando aqui, doido. Dá the spoilers. Dá the spoilers, tá chegando aqui. Morre. Ó, o bug. Fizemos o bug. Pra poder atirar. Vou vir pra dentro da cidade, mano. Melhor ficar dentro da cidade que eu tô protegido. Vai ter orc fungo aqui pra me proteger e tudo. Sobe aqui. Vamos lá. Vamos construir uma cidade próxima... Do minério aqui, né? Aqui embaixo seria ruim. Tem que ser perto da pedra. Onde tem pedra? Deixa eu ver aqui. Acho que aqui seria um bom lugar. Aqui em volta dessas pedras aqui. Aqui seria um bom lugar. Vamos lá. Próximo turno. Acho que não no próximo turno. É, no próximo turno vai dar pra construir. Vamos curar o carinha aqui. Essa unidade aqui eu não sei como é que eu vou atacar, mano. Acho que eu vou... Só ficar aqui eu vou atacar aqui. Vamos atirar porque... Deixar eles com HP alto é ruim. Mataram a minha motoca, mano. Toma a missão na fuça. Beleza, mataram aqui. Mataram. Granada. Ahn... Raio. Já arregaça com todo mundo aqui. Me cura. Finaliza esse pequenininho aqui. Olha, né? Que tá dando certo. Atira naquele... Não, jogo. Não! Por que você foi pra aí, maluco? Ah, mano. Eu vou perder esse Tank Booster. Ele vai morrer. Ele vai morrer esse Tank Booster. Foi mal. Tank Booster desgraçado. Ah, o Miss Click da morte, galera. The Miss Click of Death. Sobe aqui, Flash Gits. Vamos lá. Atira. Finaliza aqui agora. Boa, acabou. Conseguimos... Destruir nossos inimigos. Funda a cidade, doido. Pega aqui. Funda a cidade, maluco. É nossa a cidade. Agora sim, mano. Só tem minério aqui. Vamos fazer aqui uma... Uma parada de lealdade, né? Vamos pegar aqui 40% de minério. GG. Uma cidade mineradora, cara. Una cidadita de mineritos. Vamos explorar o mar aqui com o nosso helicópterinho. Pelo mar, a gente consegue chegar nos lugares bem mais fácil. Vamos... Acho que agora é uma boa hora pra subir aqui, né? Eu meio que tinha dado uma recuada, mas agora é uma boa hora pra gente ir pra cima. Com os motocas e os carinhos aqui. Esse helicóptero eu vou mandar ir pra cima também. Sobe aqui você. Sobe aqui você, meu médico. Meu pediatra. Meu pediatra de infância. Ahn... Faz um Big Mac, que é esse cara aqui. Faz mais dois tanqueboostas. E é isso. Ahn... Fear the Orcs. Isso aqui é interessante, mas eu não quero. Ahn... Vamos pegar Biga Bolts, porque... O Flash Geeks usa Bolt Weapon, não usa? Snazgun. Eu não sei se isso é Bolt. Eu não sei. Mas eu vou dar upgrade mesmo assim. Ah lá. Os Necrons mataram os meus inimigos neutrais. Obrigado. Conseguimos várias recompensas aqui maravilhosas. Vamos vir pra cá. Ahn... Eu não sei se granada dá dano nesses caras. Cinco. Melhor dar porrada. Porrada é melhor. Ahn... Acho que eu vou vir pra cá. Onde tem Orconóide e Fungo. Rapaz, que bicho escroto. Olha o dano. 19. 19. Nossa. Quase matei todo mundo ali. Que violência. Que violência. Vamos vir aqui. Vamos. Não dá pra matar, cara. Olha isso. Vamos atirar aqui. Raio. Pronto. O máximo que der aqui. Cura o maluco. Beleza. Tem Orconóide e Fungo dos dois lados. A gente não vai morrer pra... Pra nenhum tipo de inimigo babaquinha. Ahn... Vamos lá. Cadê o médico pra curar os carinhas aqui? Vamos mandar o bug lá em cima. Cura. Pronto. Topou a vida. Tank boost tá pra cá. Aqui embaixo tá tranquilo, né? Vamos lá, helicópterinho. Rapaz. Meus helicópteros vão atravessar o mundo. Olha, robô. Ah, você tá de sacanagem, mano. O robô ali embaixo... Porra. Aí não, né? O robô vai lá e atira em mim. Vamos reduzir o dano que a gente dá. Pra poder fugir pra um canto e ficar mais safe. Ficar longe daquele robô ali. Porque não tá dando não. Ah, o page nível, ó. Cura. Vamos lá. Vamos encerrar o turno. Eu tenho uma mania de sumir com as coisas que eu fiz no turno, né? Vamos lá. Cara, o robôzinho se curou aqui. Eu me esqueci que os necrons têm habilidade de cura, né? Beleza, necrons. Não mata meu weird boy, por favor. Matou. Tá vivo? Tá vivo, não acredito. Tá vivo ainda, mano. Não acredito. Tá vivo. Recupere artefato. 3 de 3. Ih, caralho. Eu recuperei. Eu recuperei o artefato já, doido. Ah, vamos lá. Por aqui. Maluco. A gente dá muito dano. Ah, vamos lá. Bufa geral aqui. Ahn, o que mais que a gente faz aqui? Mili ataque? Não. Pesquisa, vai. Olha. O dano dos caras é alto. Assim. Aquele negócio, né? Vamos correr pra cá. Tá dano nos caras aqui. Tá choque aqui. Os caras são fortes, mas a gente tem que dar aquela recuada. Hum. Vamos lá. O Chopa até que chega perto aqui, né? Tô vendo aqui. Por que o cara tá fazendo curva? Isso não faz sentido. O jogo não reconhece que o caminho tá livre. Daí ele bota o personagem pra fazer curva. Não faz sentido nenhum, mano. Lealdade. Talvez mais um Chopa seria interessante, mas eu não sei. Deixa terminar isso aqui que eu vejo o que eu faço. Cara, não tem muito que a gente possa fazer. A gente tá tranquilo aqui, por enquanto. Vamos lá. O robozinho parou pra se curar de novo. Eles vão matar meu médico. Caralho, eles vão matar meu pediatra, mano. Puta merda. Ah, não. Tô vivo. Que isso, cara? Eu completei uma quest do nada. Apareceu um monte de... Caralho! Ah, meu Deus do céu. O jogo tacou uma cidade de humanos do lado da minha. Beleza. O jogo literalmente tacou uma cidade de humanos do lado da minha. Agora eu vou ter que derrotar uma cidade de humanos. Tá, vem geral pra cá. Não tem o que fazer. Tem vocês que estão aqui embaixo pra cá. Não tem o que fazer, não. O Tank Booster vai porque eu preciso. O Blitz vai porque eu preciso. Mas os que estão aqui vão descer. Vou me curar aqui. Vamos vir pra cá que a cura é maior, não é? Deixa eu ver. Na mesma coisa. Ah, eu preciso matar esses caras aqui. O número de... O número de mortes foi alto, hein? Dos caras ali. Vamos recuar pra cá com esse orquizinho aqui? É o seguinte, doido. Raio aqui não vai fazer diferença. Acho que raio não vai fazer diferença em lugar nenhum aqui. Vamos tacar raio aqui. Eu acho que o inimigo não consegue se curar duas vezes num turno. Acho que não. Quando eu puder recrutar unidades, eu vou tá... Eu vou tá safe desses malucos aqui. Vamos lá. Mano, olha isso. Unexplor... Eu querendo... Eu querendo passar. O jogo não deixa. Eu literalmente gastei a parada aqui. Eu literalmente gastei a parada que eu ia movimentar mais e não deu. Vamos pegar Amorant. Isso aqui vai bufar os Flash Gits. Tomara que o meu War Boss não morra. Beleza. Eles atiraram no médico. O War Boss tem armadura. Não vai morrer não. Doutor! Não morra, doutor! Caraca, o doutor tá... Caralho, doutor. Segura. Olha... Bate aqui, doutor. Cadê aquele bichinho? Foi pra onde? Aquele bichinho estranho foi pra onde? Bichinho sumiu, mano. Ah, vamos fazer mais um Tank Boost aqui. E um Orc Boy. Pra gente dar porrada nos outros. E cara... Raio, né? Tome na fuça. Agora eu vou tomar muito menos dano quando eu me aproximar. Ah, tem um mecânico aqui. Aí fudeu, né? Aí você me fudeu, né, amigo? Porra, cara. Não destruiu. Ficou faltando um. Cara, a carcaça desses malucos é muito dura. Como é que eu mato um viado desse? O cara é muito forte, doido. Mas eu tenho aqui o meu pessoal aqui. Vai dar certo. Vamos vim cá pra baixo com o Buggy. Captura aqui. Vem cá. Vem cá. Quebra esse portal nojento aqui. Cara, tem muito humano aqui que eu... Eu não vou enfrentar esses caras, não. Eu vou morrer pra esses caras. Vamos lá. Todo mundo aqui desce. Pra gente poder atacar os caras ali, eventualmente. Vamos passar e rezar pra ninguém morrer. Ninguém. Eles se curaram, mano. Essa habilidade de cura é roubada dos Necrons. Os Necrons são muito fortes, cara. Olha que escroto, mano. Beleza, tô vivo. Corre pra cá, garoto. Corre pra cá, garoto. Corre pra cá, garoto. Vamos lá, Chopa. Nossa, cercou geral. Fudeu. Dá pra jogar uma bomba que vai dar, tipo, muito dano? Deixa eu ver. Não vai matar. Mata aqui. Cura o cara aqui. Beleza, a vida dele tá topada. Cara, quem que a gente pode matar aqui? Granada dá quanto de... Ah, esse aqui dá 5 de 9. Isso aqui dá 10. Dá pra enfraquecer todos eles pra eles darem menos dano na gente. Não sei se é uma boa ideia. 5-3, 5-6, 5-8. Pronto. Tá todo mundo shaken. Tá todo mundo assustado com o dano que eu dei ali. Tá todo mundo impressionado com o meu nível de luta. Tô me aproximando aqui com os bugs. Com o bug. Vamos lá. Eu adoro a trilha sonora desse jogo. É boa demais. Pena que dá umas travadas às vezes, né, jogo? Podia travar menos às vezes. Ei, robô. Fudeu. Fica parado aqui. Ué, eu posso atacar? Ih, maluco. Eu posso jogar bomba e atacar? Eu não sabia. Interessante. Olha o P de nível. Vamos pegar aqui... Hit points. Agora tem muito mais vida? Pós-pull. Não. Aumentar a população. Aumentar a armadura de veículo. Vamos aumentar a armadura de veículo. Ou Green Flood. Vamos aumentar a armadura de veículo, vai. Porque aí a gente aumenta a armadura dos chopas. Dos helicópterinhos. Eles resistem ao ataque mais pesado. Ih, esse daqui morreu. Já era. Ah, não. Ah, o chopa não perde vida. Esses inimigos que usam o laser... Ah, esses aqui matam. O do laser. Os que usam o Tesla não dão dano na gente. É só os caras que tacam laser e dão porrada. Os Teslas não dão dano. Ah, não. Doido. Sai, robô. Pô, robô. Tá maluco, o robôzinho? Ah, mano. Será que eu vou pro tudo ou nada aqui? Que esse robô aqui? Vamos lá. Ih, tem dois, mano. Ah, fodeu. Ah, cara. Dois. Ah, mano. Não tô nem aí. Vai, bate. Vai morrer todo mundo. Eu não tô nem aí, mas... Já dois robôs ali. Tá, vamos lá. Let's go, man. Ah, flash gets. Range accuracy. Pronto. Olha, esse foi um bom dano, hein. Ah, esse cara aqui volta pra não morrer. Não tem o que fazer aqui. Ah, o bug vem pra cá, pra cima. Matou um. Reduziu a vida. Voa pra cá. Mata aqui. Eu tenho uma sorte do caralho que o meu War Boss tá, tipo, muito forte. Então... Dá pra vir pra cá e continuar atirando nele? Dá. Agora eu tenho o High Ground, mano. Toma. It's over, Anakin. I've got the High Ground. Vim pra cá com o meu Tank Booster. O pessoal tá chegando aqui, doido. Ah, vou me curar aqui. Com o meu Pain Boy. O foda é não conseguir matar... Necron Warriors. Vamos matar os Necron Warriors. Pronto. Reduz a vida dos caras. Ah lá, o cara tá no limite. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite. O cara tá quase morrendo, mano. Ah lá, nasceu os caras aqui, ó. Big Mac. Ah, eu vou mandar lá pra cima. Você tá doido? Vamos lá. Olha o maluco andando. Pesadão. Vai mais um Flash Gits lá pra cima. E os Flash Gits vão matar os caras lá em cima. Helicóptero eu não vou fazer. Vou fazer motinha, vai. Porque aí eu não preciso mais de Orc Boy, né? Agora falta terminar isso aqui. Vou precisar de energia depois e mais lealdade. Manter a cidade dos Orcs funcionando é um desafio doido. Vamos lá. Vai mais um Big Macs. Eu vou deixar esses caras morrerem aqui embaixo. Não tem por que ter eles mais aqui embaixo. Eles ficaram perdidos. É bom mandar eles pro... Pro abate ali. Não vão servir mais pra muita coisa, não. Tchau, Death Cop tá... Destruíram meu... Não destruiu ainda, mano? Meu helicópterinho tá vivo ainda? Maluco! O helicópterinho tá vivo, olha. Vem pra cá, mano. Ahn... Mata aqui. Vamos lá. Os bichos tudo fugiram da gente. Vamos lá, Warboss. É o Rambo verde, mano. Pronto. O Rambo gritando no filme lá. Muito foda. Com a metralhadora. Quem lembra aí, comenta aí. É claro que não é um grito igual o meu, né? Mas deu um grito maneiro. Ai, meu bug. Vamos lá. Flash Gits. Agora sim a gente tá de pau a pau com esse irmão. Toma. Eu vou destruir vocês, otários. Ah, os caras tão chegando aqui, mano. Já já a gente chega aí pra dar porrada em todo mundo. Cara, bater no robô é meio merda, né? E se eu recuasse com esses caras aqui só pra recuperar a vida, né? Deixa... Vamos recuar. A motoca morreu, mas... A gente vai ter uns pentelhos aqui pra encher o saco dos caras. Acho que eu vou meter raio nesse cara aqui de baixo. Sério que eu não tenho range? Tá de sacanagem, jogo? Porra, velho. Pensei que eu fosse ter um rangezinho pra tacar raio. Vamos vir aqui e vamos tacar bomba nesses caras aqui. 4.1, dá menos dano que tiro. Morre. Morre. Tome! Flash Gits é muito bom, cara. Acho que é a melhor unidade que a gente tem aqui. Que a gente pode ter, né? Eu tô com medo de vir pra cá e achar gente. Não, achei ninguém. Beleza. Meu medo era vir pra cá e achar inimigo. Cara, vou matar esse daqui de cima. Pronto, mata tudo de uma vez. Pronto. Tamo vivo aqui. Pronto, enche a vida dos dois aqui. Esses caras tão subindo aqui. A gente vai destruir os Necrons, hein? You're gonna be destroyed, Necron. Aqui embaixo a gente chegou onde queria já. Já vai poder recrutar unidade daqui a pouco. Meu bug tá vivo ainda. Puta que par... Olha isso, mano! Fudeu! O Lord of Schools, galera. Ele vai matar a gente. Beleza. 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 Tamo safe. Por enquanto. Cara, o Lord of Schools tá bem aqui. Ele vai matar a gente. Ele vai destruir nosso exército, esse cara aqui, mano. Caralho, é o pinto dele? No umbigo. Eu não sei o que a gente faz aqui, mano. Vamos manter o helicóptero aqui. Vamos manter o pessoal subindo aqui o lugar aqui. Esse bug nem dá dano. Vamos recuar aqui com ele pro Orconóide Fungo. Esse cogumelinho aqui. Vamos dar uns tiros aqui. Cura o carinho aqui. Se aproxima aqui. Se aproxima aqui. Olha lá! Os humanos. Humes. Vamos gerar energia aqui. Agora tem que ter unidade aqui, né? Ou a gente gera energia aqui. Vamos gerar energia. E vamos fazer lealdade. Que é o que precisa aqui por enquanto. Quanto mais pedra, melhor, né? Eu tô pensando aqui. 20% Acho que é o melhor que a gente pode fazer. Bota os caras aqui pra subir. Muito cuidado pra não se aproximar do Lord of Schools. Esse cara vai destruir a cidade da gente em dois turnos, mano. Dois turnos e esse cara quebra a nossa cidade. Já pegou pra ele o cristal ali. Mataram o nosso Tank Booster. Aí vocês estão zoando comigo, né? Desgraçado. Vamos atirar aqui nesse bicho. Eu queria saber por que é queimar roupa, né? Eu tô com um cagaço me aproximar daquele bicho lá, mano. Daquele... Aquele Lord of Schools vai matar a gente. Vamos lá. Vamos atirar aqui. Eu tô com medo do... Do Lord of Schools matar a gente ali, cara. Por isso que eu não pude acertar o raio aqui com o chefão aqui. Vamos lá. Ué, o helicóptero tá onde? Tinha um helicópterinho aqui? Ih, mano. Foi destruído? Caralho. Estranho, né? Vamos vir pra cá pra eu me curar. Será que o Lord of Schools destruiu ele? Ou foi eu que fiz alguma merda? Tamo chegando aí, doido. Pra destruir os Necrons. Nossa! Fudeu! 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 Nossa, velho. Tá todo mundo num canto só. Eu pensei que eles fossem estar... Eu pensei que eles fossem estar melhor posicionados. Morreu tudo. Não posso nem curar os caras, velho. Olha lá. Como é que eu faço pra curar os desgraçados? Já era, mano. Vou ter que mandar mais gente pra cá. Vamos lá. Mais um motinha. Dois tank boostas seria interessante, né? E um flash git. O meu healer tá tranquilo aqui, né? Vem pra cá pro meio. Cura. Tomara que o nosso war boss não morra, cara. O Lord of Schools apareceu. Ai, mano. Beleza, ele não atirou em ninguém. É, mas aqui os humanos estão vindo pra cima da gente agora. Fudeu! Já era doido. Olha isso, cara. Artilharia dos caras tá destruindo tudo aqui. Não tem... Corre pra cá. Corre, mano. Corre, 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 corre. Você tá doido, cara? Ah! Corre aqui pra baixo agora. Vamos fazer aquela emboscada que não faz diferença nenhuma. Ah... Por aqui. Eu vou tentar o máximo possível. Eu triguei os caras e eu me fudi. Vamos pra cá pra baixo. Eu não devia ter feito isso, de ter trigado os caras. Vamos lá com a motinha. Pronto. O motoqueiro fantasma vai chegar ali. Lord of Schools apareceu. Não desapareceu? Vamos lá. Raio aqui ou raio aqui? Raio aqui. Tiro. Mais dano pra geral. Mais dano pra mim por três turnos. Vamos lá. Cara... Não sei como a gente tá vivo. Os astra militar são muito escrotos ali. Vão acabar com a gente. O Lord of Schools tá zanzando por aí. A gente tem oito turnos pra matar ele. Não vou conseguir matar ele só com esse exército aqui. Talvez eu até consiga, mas perca todo mundo no processo. Mas aí os Necrons se recuperam e comem o nosso rabo, né? Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. Obrigado por terem assistido. Deu um trabalho segurar os Necrons, né? Mas conseguimos. Fui!